Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E neste sábado a Caixa Econômica Federal vai abrir mais de 2 mil agências em todo o Brasil. O objetivo é atender os beneficiários do auxílio emergencial que receberam a primeira parcela do benefício até o dia 30 de abril. A Caixa abrirá das 8 da manhã até o meio-dia e reforça que não é necessário dormir na frente das agências nem ficar em filas e assegura que todas as pessoas que estiverem na fila até o meio-dia serão atendidas. Ainda que os bancos fechem ao meio-dia, você que está com sua senha vai conseguir aí ter o seu atendimento garantido pela Caixa Econômica. Não são todas as agências que vão abrir, então se você quer saber quais estarão funcionando basta acessar o site que está aparecendo na sua tela. Eu sou o João Luiz Onetti do Portal Norte de Notícias.